É uma das casas mais incríveis e o acesso a uma das áreas blumês. Essa casa tem duas áreas blumês. O assunto presidencial tem que ter um belo espaço. Fala, galera! Eu sou Matheus Maçoca, da Curi Maçoca Brokers e hoje eu estou aqui em uma casa, no condomínio Fazenda Alvorada. Julião, mostra um pouquinho aí do condomínio Fazenda Alvorada para o pessoal conhecer. Fazenda Alvorada fica à beira da rodovia Castelo Branco. Fácil acesso para a cidade de São Paulo, fácil acesso para a cidade de Sorocaba e aqui tem uma área de lazer incrível, mas eu não vim aqui só falar do condomínio, né? Hoje eu estou com essa casa que acabou de entrar na nossa carteira. É uma das casas mais incríveis e olha, acompanha o vídeo até o final, sabe por quê? Tem uma suíte master presidencial que até hoje eu não gravei nenhuma suíte master tão incrível quanto esta. Então, Julião, já vamos mostrar aqui a fachada dessa casa. São dois terrenos, o que torna essa casa muito ampla. Já gostei de todo o paisagismo e vocês vão ver que essa casa tem um paisagismo muito legal, tem vários detalhes incríveis. Explicando aqui já na fachada para vocês, aqui do lado direito, esquerdo meu, direito para você que está assistindo o vídeo, tem acesso à garagem, tem duas vagas cobertas aqui e mais quatro vagas descobertas. E o legal, Julião, mostra para o pessoal, aqui é pisograma, ou seja, não vai ficar afundando. E essa casa tem um diferencial, tem vaga de visitante. Julião, mostra ali onde estão parados os dois veículos e cabem mais dois veículos, ou seja, é uma casa com dez vagas de garagem. Vamos mostrar aqui a parte de dentro da casa para vocês. Eu já gostei desse hall de entrada e essa porta pivotante, muito bonita. Sejam bem-vindos a essa casa de quatro suítes. E o que eu já gostei aqui dentro é o espaço. É tudo muito amplo, muito bem dividida a casa. Nós estamos aqui na parte central. Aqui fica a sala de jantar e na sequência vem a parte de área de serviço, cozinha. E nós temos aqui no pavimento térreo, três suítes e o acesso a uma das áreas gourmets. Essa casa tem duas áreas gourmets. Eu vou começar apresentando para vocês pela área de lazer. Então vem comigo. Essa casa tem duas piscinas também. Tem duas piscinas, dois closets. O que mais, Julião? Duas áreas gourmets. Dois terrenos. Tudo é dois aqui. Aqui a gente já tem essa varanda, muito confortável, para poder curtir aquele final de tarde ou de manhãzinha. A hora que acordou, quer vir aqui contemplar. Tem essa fonte aqui, fica esse barulhinho de água. Julião, vou tirar o microfone aqui. Vamos ver se você consegue escutar o barulhinho de água. Dá para ouvir aí, Julião? Imagine todos os dias você poder curtir isso. E tem esse gramado aqui, incrível. E o gostoso, a gente está gravando à tarde, está batendo sol na piscina e aqui é uma sombra. Um espaço muito legal. Essa casa também tem canil. Julião, mostra o canil aqui do lado direito. Olha que paisagismo bonito. Tem esses pinheiros aqui, o gramado, a fonte. E agora já vou direto para a área de lazer. Eu gostei muito da posição que ficou essa rede, também na sombra. Na rede você consegue contemplar a vista da piscina ou também aqui da varanda. Então você pode aproveitar os dois lados. Uma das suítes da casa sai aqui. A hora que eu mostrar para vocês os quartos, eu vou mostrar que tem esse acesso. Muito legal. Eu gostei de todo esse dormento que tem aqui. O elemento madeira, a gente consegue observar em vários espaços aqui. E eu vou mostrar para vocês a primeira piscina. É uma piscina muito confortável, aquecida. Um outro ponto importante, todo esse piso aqui, ele é um piso que não esquenta. Ou seja, você pode andar aqui mesmo com sol forte, andar aqui descalço que não vai queimar o pé. Tem todo esse deck aqui, ótimo para colocar as espreguiçadeiras, tomar um sol. O sol bate aqui bem de frente, fica bem confortável. E você também tem um espaço ótimo para poder treinar. Olha que academia confortável. tem vista para todos os lados dessa academia. Você pode treinar olhando para a sua piscina, você pode treinar olhando para o seu gramado. Olha aqui, confortável. Toda de vidro. se você não quiser usar aqui como academia, você pode usar como ateliê. Ah, tenho filhos pequenos, estou querendo ter uma brinquedoteca. Pode transformar em uma brinquedoteca. Quero que aqui seja o meu home office. Transforma em home office. Eu utilizaria como academia porque eu acho que está muito bem planejado. Acho que ficou muito interessante. Voltando aqui para a área externa. Além da piscina ser aquecida, tem aqui também uma hidro externa. Vocês vão ver que tem outra hidro lá na parte de cima, na suíte presidencial. Pessoal, já deixa seu like, já curte o canal, já se inscreve no canal, siga a gente no Instagram, arroba Curi Maçoca, e acompanhe tudo, todos os detalhes, para você não perder nada. Vou continuar aqui. Fica até o final por causa da suíte master, hein? Uma das coisas que eu gostei dessa casa, é que ela tem uma área gourmet externa. Olha que área gourmet incrível. Ótimo para eventos em dias bonitos, como hoje está. Então aqui você consegue deixar os profissionais trabalhando, ou se você gosta de cozinhar, que é um ótimo espaço. Imagine que aqui você pode estar cuidando da churrasqueira, recebendo os amigos aqui. Daqui você já vê a mulherada lá na sauna, na segunda piscina. Tem uma piscina, uma segunda piscina com sauna. É algo extraordinário. A criançada correndo no gramado, os filhos, nossa, assim, nesse ângulo, é um dos melhores ângulos que eu vejo da casa, para você poder curtir, e aproveitar cada detalhe, junto com quem? Junto com as pessoas que você ama, junto com seus familiares. Aliás, você vai ter uma casa dessa, você vai querer curtir, com as pessoas que você mais ama. E a casa consegue oferecer uma estrutura incrível, para você receber as pessoas, sem deixar nada a desejar. Gostei aqui dessa lareira. Ela é a álcool. Ótimo para a noite, um dia mais frio, poder tomar um vinho, tomar um cafezinho cedo também. Enfim, você pode aproveitar esse espaço aqui, todos os momentos do dia. Agora, vou apresentar para vocês a segunda área de lazer. São duas áreas de lazer, duas piscinas. Eu já gostei desse paisagismo. Eu acho muito legal quando o arquiteto consegue, o paisagista consegue, colocar as plantas em uma posição que traz, não só a opção de a gente conseguir contemplar visualmente, mas também para trazer um ar fresco, trazer sombra, igual traz uma bela sombra, todo esse paisagismo aqui. Aqui nós estamos na segunda área de lazer. Olha que legal. Uma outra piscina. Julião, antes de mostrar aqui a segunda área gourmet, mostra a sauna para o pessoal. Eu estou indo aqui já em sequência. Hoje está um dia bem gostoso. Eu fiquei com uma vontade de estar de bermuda e já molhar os pés aqui. Porque aqui a gente tem um acesso para você tomar sauna quente e dar aquele choque térmico e ir direto aqui para a piscina. Olha que legal. Para os dias em que não estiverem tão calor, aquela área gourmet externa, ela acaba ficando um pouco mais frio, né? Porque está toda aberta. Aí a gente tem essa opção, a segunda área gourmet. Aqui que já tem uma chopeira, que eu adorei. Chopeira aqui muito bem estruturada, de ótima qualidade. Tem aqui um forno de pizza. Vou fazer uma pizza num domingo à noite. com a família. Não tem preço. Já tem churrasqueira. Aqui também tem cooktop. Muito bem estruturado. Máquina de lavar louça. Duas cubas. Muito bem estruturado mesmo. Então, para vocês se recordarem, nós estávamos lá na sala principal. Saímos na varanda. Da varanda nós conhecemos o gramado. Do gramado, a piscina. Da piscina a gente veio direto aqui para a parte da sauna com a segunda piscina. E aqui estamos na área gourmet. Olha que legal. Essa área gourmet é integrada à casa. Então, Julião, sem fazer com que as pessoas não se percam nessa casa imensa, vamos retornar aqui, antes de falar dos quartos e tudo mais, ao ponto central da casa para que eu possa explicar aqui a dinâmica de toda essa residência. Vou ficar de frente aqui para você. Aqui atrás de mim está a porta de entrada. Do lado direito tem a sala de estar. Olha que sala de estar linda. Eu achei sensacional. Que já se conecta com o gramado, que na sequência se conecta com a área de lazer completa. Beleza. Aqui do lado esquerdo tem a sala de jantar, a cozinha. E na minha frente tem a adega, tem sala de TV, tem três suítes, tem a área gourmet, a sauna, tudo. Então, explicando para vocês aqui o layout da casa. Vou mostrar para vocês agora esse home theater que eu acho que ficou muito bem posicionado. E o legal é que ele também já se conecta com a varanda externa. É uma casa muito bem conectada. E vou mostrar para vocês agora as suítes aqui de baixo. Mas antes, um dos espaços que eu mais gostei é essa adega. E olha que legal. Imagine a seguinte dinâmica. está rolando um churrasquinho ali, uma confraternização. Aí, putz, deixa eu mostrar para você um vinho que eu trouxe dos Estados Unidos, que eu trouxe da Itália. Enfim, já traz aqui seus amigos mais íntimos, já abre uma bela garrafa de vinho, já celebra alguma conquista, já celebra alguma comemoração. Enfim, você aproveita esse espaço e ele ficou muito bem conectado à área gourmet. Isso eu gostei muito. E aqui nós temos as suítes térreia. Julião, mostra as duas suítes para o pessoal. Todas com ar-condicionado, venezianas automatizadas e tudo com armário. Agora eu vou mostrar para vocês a terceira suíte. Lembrando que essa casa são quatro suítes. Também segue a mesma estrutura. gostei também das cores que foram utilizadas. De toda a marcenaria. Muito clean. Ficou espetacular. Retornando aqui agora para o hall principal. Julião, mostra para o pessoal um pouco da big clarabóia que tem aqui. Olha que iluminação natural interessante que entra nesse corredor. Então a gente tem aí essas vigas de concreto aparente que trazem um elemento da arquitetura que eu adoro. Fica muito natural, muito rústico. E agora eu vou mostrar para vocês. Antes de apresentarmos a sala de jantar, o lavabo que eu achei espetacular, a parte da cozinha, eu vou para uma das coisas, um dos pontos mais incríveis dessa residência. Se você acompanhar até aqui, você vai ver que valeu a pena para poder conhecer a suíte presidencial mais espetacular que eu já vi até hoje. Mais estruturada. Julião, vamos mostrar para o pessoal. E o legal é que o acesso para essa suíte pode se dar de duas formas. Você pode ir pelas escadas ou ir pelo elevador. Eu tenho certeza que o Julião vai querer ir de elevador. Por quê? Porque ele está cansado, está aqui gravando, segurando a câmera, está o tempo todo aí cuidando de tudo. Então, Julião, você vai de elevador e eu vou de escadas, beleza? Julião, chegou o primeiro porque ele veio de elevador, óbvio. Já na entrada dessa suíte master, nós temos um belo espaço de home office. Então, aqui tem uma estante com prateleiras, aqui tem uma bela bancada para você poder trabalhar aqui tranquilo. E daqui, Julião, mostra para o pessoal o campo visual que se tem aqui da sala principal do living, da sala de estar. Então, aqui nós estamos no primeiro ponto da suíte presidencial. E aqui, através dessa porta pivotante, muito charmosa, a gente acessa o camarim. Olha, a mulherada vai pirar nesse espaço de camarim perfeito para poder se maquiar, se pentear, receber as amigas. Parece um camarim de... Como é que é que se faz de noiva aí? Parece um espaço de making-off antes de casar. E aqui tem esse big camarim. olha como ficou confortável e bonito. E um detalhe que eu achei assim muito, muito espetacular é esse lustre. Muito bonito. Faz total sentido com a arquitetura desse espaço. Ficou interessantíssimo. E aqui nós temos dois closets. Aqui o closet masculino. Com uma bela iluminação natural. porta de correr para não perder nenhum espaço. E aqui tem o closet feminino. Um belo espaço. E é muito arejado aqui dentro porque nós temos essa varanda. Aqui tem esse espaço de varanda bem amplo, bem confortável que tem um visual aqui para a fachada da casa. Na frente tem uma obra que está terminando. Ou seja, em pouco tempo você já vai ter muito bem definido aqui, sem barulho, sem nada. E um detalhe que eu gostei é dessa vista do lago. Olha que legal. E isso já é fato, né? Porque a casa do lado já está definida a sua construção. Então daqui você vai ter a vista do lago permanentemente. Muito interessante. E agora eu vou mostrar para vocês. A gente está apenas na metade da visita dessa suíte presidencial. Eu vou mostrar primeiro para vocês o banheiro. É um big banheiro com ducha dupla, com uma hidro dupla também. Chuveiro duplo. Olha que espaço confortável. Uma bela bancada. banheiro com claridade natural. As luzes estão acesas, mas para a gente poder mostrar para vocês. Mas a iluminação natural que entra traz uma sensação muito confortável, de muita limpeza, até porque o banheiro é todo na cor clara. Então traz essa sensação muito positiva. E agora eu vou mostrar para vocês o espaço do quarto. Uma suíte presidencial. Tem que ter um belo espaço. e olha como é amplo. Assim como todas as outras suítes tem essa cortina e também tem a veneziana automatizada. Gostei dessa pedra natural aqui na cor cinza. Faz total sentido com as vigas de concreto que nós vimos no corredor. E aqui é muito espaçoso. Então aqui uma cama king. Tem um belo espaço entre a cama e a televisão. Não fica em cima. Essa suíte eu não chamei ela de presidencial à toa, né? Ela tem camarim, dois closets, um banheiro completo e tem até uma copa noturna. Olha isso. Vou mostrar para vocês. Aqui a copa noturna. Então se você acordou com o sede no meio da madrugada, não precisa descer as escadas. Aqui nessa suíte tem essa copa noturna já com o frigobar. Também com toda essa arquitetura aqui da pedra natural fica muito confortável. mas ainda faltam alguns detalhes. Então, Julião, liga o timelapse. Eu vou de elevador e o Julião agora vai de escadas, né? Porque agora é só descer. Agora o Julio chegou primeiro que eu, né? Também é muito mais difícil subir do que descer, né? Então aqui retornei a parte principal da casa e agora vou apresentar para vocês a cozinha e também o restante dos espaços aqui que ficam na área de serviço. Primeiro essa sala de jantar linda, muito bonita, muito sofisticada. Aqui com esse lustre que faz total sentido com o estilo aqui da casa. E agora eu quero que vocês reparem nesse lavabo incrível. Julião, olha que lavabo lindo, mostra para o pessoal que sofisticado. E agora aqui a gente já tem o acesso junto da sala de jantar desconectando aqui ao espaço da cozinha. É uma cozinha muito espaçosa com vários armários. Tem essa bancada central ótima com café da manhã, ótima para o mise en place. Aqui temos um cooktop Electromec, uma ótima marca também. Não vai deixar você na mão. E aqui nós já temos o acesso à lavanderia. Antes, uma big dispensa e todo esse espaço de lavanderia. E aqui acessando esse espaço nós temos acesso a uma suíte de funcionário. E olha que caminho bonito, Julião, mostra aqui um pouco o pessoal. Olha que paisagismo legal que tem aqui. Todo com essa pedrinha no chão. Estamos chegando ao fim desse vídeo, desse tour virtual nessa casa incrível no condomínio Fazenda Alvorada. Muito bem localizado. Eu agradeço que você tenha acompanhado cada detalhe desse vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe aqui seu comentário e todas as informações técnicas dessa casa estarão disponíveis no nosso site no link que está aqui na descrição. Curi uma soca brokers que está na área. E aí Legenda Adriana Zanotto